Olá, o Notícias Pastorais de hoje é mais do que especial. Nós estamos apresentando a vocês o cenário oficial da TV Nazaré no Sírio 2017. É daqui que vão ser exibidos todos os nossos programas, as mensagens especiais da nossa quadra nazarena e principalmente as nossas transmissões ao vivo das 11 Romarias oficiais do Sírio 2017. A gente vai então agora acompanhar o Notícias Pastorais de hoje e trazer para vocês a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. O Notícias Pastorais começa falando das homenagens à rainha da Amazônia. Belém já vive o clima do Sírio e no último domingo foi a vez da Marinha do Brasil mostrar a devoção dos marinheiros pela Virgem de Nazaré. Pelas ruas do bairro de Valdecães, os militares e a comunidade participaram do 14º Sírio Naval. A procissão ainda não tinha começado quando Fran se levou a mãe, Maria da Conceição, de 84 anos, para assistir a passagem do Sírio na rua. Como ela é uma pessoa muito religiosa, durante muitos anos ela acompanhou o Sírio, né? E hoje, como ela não está mais podendo acompanhar, a gente procura trazê-la um pouquinho perto aqui para poder sentir essa emoção. Enquanto algumas famílias se juntavam nas esquinas, outras dezenas levavam a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré da Vila Naval do Albatroz, no Conjunto Marex, até o Colégio Almirante Globel, também no bairro de Valdecães. A primeira parada aconteceu na paróquia de São Geraldo Magela e a imagem foi recebida pelo paroco Cônego Ronaldo Menezes. Viva Nossa Senhora de Nazaré! O Sírio Naval é uma homenagem da Marinha do Brasil, através da Igreja de Santo Amaro e Nossa Senhora dos Navegantes, a Nossa Senhora de Nazaré. Acontece no mês de setembro, em preparação para o Sírio. A 14ª edição do Sírio Naval, que é a oportunidade que a Marinha do Brasil tem de receber a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, junto à família Naval e, ao mesmo tempo, também proporcionar que outras famílias dos nossos bairros vizinhos, Valdecães, Proborá, Pratinha, Providência, tenham esse momento mais perto com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. O objetivo é exatamente preparar as nossas famílias, preparar o nosso coração para o Sírio de Nazaré 2017, seguindo a ela, que é a estrela da evangelização, que nos ensina sempre mais a irmos ao encontro dos outros, através da nossa simplicidade, da nossa humildade, mas, sobretudo, da nossa alegria. Por onde passava a processão ia agregando mais pessoas unidas pela fé. Uma das novidades do Sírio Naval deste ano é que a processão ganhou mais 5 quilômetros, tudo para ampliar a evangelização. Isso porque vai passar pelo Conjunto Pro Morar, e os moradores do Conjunto prepararam uma homenagem muito especial, enfeitaram as suas casas. A Dona Lourdes está aqui, vários moradores, Dona Lourdes, participaram dessa bonita homenagem. A colaboração, todos colaboraram, para ficar muito bonita, assim, para ver a passagem da nossa mãezinha, né? Agora, por que fazer essa homenagem para Maria? Ah, porque é uma coisa que brota de dentro, é muito carinho, muito amor, afinal, era a mãe do Nosso Senhor, né? Maria de Nazaré caminhava com a Mãe de Deus na alegria do agradecimento. É especial, eu não sei qual a homenagem que a minha mãe fez, que ela morreu, mas acredito que foi uma benção que ela recebeu e me botou esse nome, Maria de Nazaré Oliveira da Silva. E o amor por Nossa Senhora? Muito, muito, é imenso, é grande demais. E Marias não faltavam nessa processão. A pequena Maria, de sete meses, assistiu ao seu primeiro sírio naval. A mãe só tem a agradecer. A minha gravidez foi muito complicada e resolvemos colocar o nome de Maria. E nada mais melhor do que agradecer hoje ao primeiro sírio naval da Maria. Os policiais também tiveram um momento especial com a imagem peregrina. Foi a 19ª edição do sírio da Polícia Civil. O evento marcou o encerramento das peregrinações realizadas nas unidades da capital e no interior do estado. Ainda cedo, na manhã de domingo, dezenas de famílias de servidores da Polícia Civil estavam no pátio da instituição em Belém para um momento único. O sírio do órgão que já acontece há 19 anos. Uma idealização do delegado Moraes. Jesus me ungiu e eu fui o elemento escolhido por ele para trazer mais humanização à minha instituição. Tão necessitada disso ao longo de tantos anos, outros passados. E que nós tivemos um reencontro com Deus a partir de 1999. E esse reencontro, graças a Deus, floresceu e nos constituiu em humanos mais dedicados à causa do bem-servir. Na ocasião, a cantora lírica Patrícia Oliveira prestou homenagens. É gratificante através do trabalho, da arte, chegar às pessoas de uma forma ao coração, que é o que as pessoas têm mais de importância nesse momento do sírio, mais um sírio, mais bênçãos. O Ministério de Música, unidos pela fé, também esteve presente no momento de evangelização. É uma alegria imensa poder participar da atividade dentro da festividade do sírio. E é a primeira vez que a gente está participando daqui do sírio e da Polícia Civil. E é uma honra enorme, nossa, sem palavras para explicar tamanha alegria, tamanha gratidão a Deus e a Nossa Senhora de Nazaré. Para os servidores, a ocasião possibilita o agradecimento a Deus, a homenagem à Maria e a comunhão com a família. Servir a Nossa Senhora de Nazaré é uma honra para mim. Principalmente pela vida que a gente leva, que é perigosa. E a única proteção realmente que nós temos é dela, é de Jesus, é de Deus. Então, para nós é uma honra estar aqui neste momento. Sem união da família, nós não somos nada. Então é isso que funciona. Além de Deus, que está em primeiro lugar acima de tudo, depois vem a família. A celebração foi presidida por Dom Antônio de Assis, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém. Foi sua primeira celebração dentro das peregrinações do sírio 2017. Está sendo uma experiência muito rica poder acompanhar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré nas comunidades, nas paróquias, nas instituições. É a visita da ternura de Deus a essas instituições, a essas comunidades. E o povo adere com o consentimento de filho. Isso é muito importante. O sírio da Polícia Civil foi pensado para humanizar mais a instituição. Um desejo também de Dom Antônio. Eu creio que a questão da religiosidade, da espiritualidade, da afetividade são dimensões fundamentais na vida de uma instituição. A instituição que não tem uma dimensão afetiva, ela se torna rígida. Se se torna rígida, não tem mais afeto, não tem mais cordialidade, não tem mais coração. Que terrível é uma instituição sem coração. E eu creio que para a polícia isso aqui é muito importante. Não só para ela, mas também para tantas outras instituições. Onde não há coração, ali há a frieza rígida das estruturas físicas. São quase duas décadas prestando essa homenagem. Uma evangelização que começou pequena e foi crescendo ao longo dos anos. Hoje, mais de 80 unidades aqui da capital parainse realizam as peregrinações. É um evento que acontece também nas unidades dos interiores. É exatamente essa força de Deus que penetrou no ser de cada policial, de cada família, de cada bairro. E o Ciro se transformou em algo oficial da própria igreja. E se expandiu. Já visita outras unidades do Estado, outras superintendências. E a área metropolitana, com mais de 80% já estão presentes com todos nós. Aqui Maria nos proteja sempre. A evangelização cresce e o amor se propaga. Aos oito anos, Paulo Matheus tem certeza do amor que ele sente por Maria. A devoção nasceu no seio da família. Começou desde meu pequenininho. Eu frequento o Ciro desde bebê, desde a barriga da mamãe. Nossa Senhora Nazaré me acolheu muito bem na igreja católica. Sinto muita paixão por ela. Tanto pela igreja, quanto o filho dela e ela também. Vem por nós, ouve os franceses, orgulhos de luz. Virgem Maria, progai por nós. Esta semana, em coletivo, a imprensa, a diretoria da festa anunciou algumas novidades para o Ciro deste ano. Novas parcerias, substituição de carros de promessa, reforço na segurança e fiscalização ostensiva na Motorromaria. Além de novo horário de fechamento de ruas para as grandes procissões. Além da diretoria da festa de Nazaré, a coletiva também contou com a presença do representante da Secretaria de Segurança Pública Estadual. A partir deste ano, um carro representando a Sagrada Família passa a fazer parte da grande procissão do Ciro, em substituição ao carro da Santíssima Trindade. Os demais carros permanecem sem alterações. Este ano, será introduzido um carro na Romaria das Crianças para levar os pequenos atendidos pelo Hospital Ofir Loyola. Eles serão assistidos por uma equipe médica durante toda a processão. Pela primeira vez, serão disponibilizados ao longo do percurso do Ciro e da trasladação, 40 banheiros químicos. Para tentar minimizar possíveis prejuízos ao deslocamento da população, o trânsito será interrompido em todas as vias transversais que fazem parte do percurso do Ciro, a partir das 6 horas da manhã, do sábado, dia 7, até o término da grande procissão do Ciro, no domingo, dia 8. A Secretaria Estadual de Segurança Pública vai disponibilizar, durante todo o percurso do Ciro, 20 plataformas de monitoramento para dar mais segurança e atendimento à população. Os órgãos de saúde trabalharão na trasladação deste ano com 15 postos de atendimentos, 16 ambulâncias, 5 hospitais de retaguarda. Durante a grande procissão do Ciro, serão 21 postos de atendimento, 26 ambulâncias, 5 hospitais de retaguarda, 2 helicópteros, 16 motos de resgate e um hospital de campanha e uma balsa para atender possíveis ocorrências na Romaria Fluvial. Agora haverá um único acesso aos motociclistas que quiserem participar da motorromaria. Ele será na Avenida Visconde de Sousa Franco, com a Avenida Marechal Hermes, onde será feito um portal de entrada. Duas romarias têm trajeto alterado anualmente, a Romaria da Juventude, que em 2017 sairá do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, e a Procissão da Festa, que este ano sai da Comunidade Sagrada Família, na Domingos Marreiros. No dia de encerramento da quadra nazarena, haverá um videomaping com projeção na Basílica Santuário de Nazaré, contando toda a história do Ciro, desde o achado da imagem até os dias de hoje. Com isso, o tempo do show pirotécnico será reduzido. Com a proximidade do Ciro, as instituições envolvidas no atendimento aos rumeiros intensificam os treinamentos de voluntários. A Defesa Civil estará presente na trasladação, no Ciro, na Romaria das Crianças, na Romaria da Juventude e no Recírio, com mais de 1.200 voluntários. Há 10 anos, Gabriele aproveita o Ciro para se voluntariar na Defesa Civil e assim contribuir com a devoção de quem participa das processões. Recebi o convite de uma amiga. Em início, eu pensei assim, nossa, socorrer pessoas ali no Ciro, eu não sei se vou ter aquela força, aquela emoção, mas com a carga e coragem fui, vim. Para orientar o trabalho dos voluntários, a Defesa Civil realiza a capacitação. As orientações, tanto teóricas quanto práticas, são conduzidas por integrantes do Corpo de Bombeiros do Pará. Façam esse primeiro atendimento, esse primeiro socorro, esse detalhezinho de primeiros socorros que foram passados para os senhores de forma correta, de forma coerente e tranquilos. A gente está nesse trabalho aqui com os voluntários da Defesa Civil, aqui na preparação, realmente para a realidade do Ciro. São situações lá que a pessoa deve ver o calor, o grande fluxo de gente, são vítimas de desmaios, hipotemia, a pessoa sai cedo, não toma uma limitação adequada, vem a sofrer esses desmaios. E aqui a gente vem passando esse trabalho aqui, verificação, a gente fala que é avaliação primária, verificação se a vítima está inconsciente, se tem pulso, se está respirando normalmente. Esse trabalho é justamente isso, aqui eles trabalham mais com a padiola, fazer um transporte adequado, entendeu? Dar esse suporte básico até levar o posto de atendimento mais próximo. Segundo a Defesa Civil de Belém, 1.200 voluntários atuarão nas processões do Ciro, da trasladação, Ciro das Crianças, Romaria da Juventude e Recírio, sempre em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. A gente trabalha com a prevenção, os cuidados e o atendimento, quando acontecem acidentes, acontecem esses tipos de agravo no Ciro com essas pessoas. Então a gente atende, a gente dá um alívio para a pessoa, para a família, para os familiares que retornem depois dessas atividades normais, a sua recuperação. A diretoria da festa realizou essa semana um leilão beneficente para arrecadar recursos que serão destinados às obras de manutenção e ampliação do Cantinho São Rafael, uma das instituições atendidas pelas obras sociais da Paróquia de Nazaré. As 46 obras de arte leiloadas fizeram parte de uma exposição promovida pela diretoria da festa. Ao todo foram 46 obras de pintura, fotografia e escultura de artistas paraenses que retratavam alguns aspectos culturais do Estado, sem deixar de homenagear a padroeira dos paraenses, Nossa Senhora de Nazaré. O leilão aconteceu no auditório da Federação das Indústrias do Pará e foi conduzido por Paulo Torres, leiloeiro que doou seu trabalho. Os recursos angariados com o leilão serão destinados às obras de manutenção e ampliação de obras sociais da Paróquia de Nazaré, como o projeto Cantinho de São Rafael, que atende aproximadamente 150 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. R$ 1.500,00, dois e duas, ninguém mais? R$ 1.500,00, eu posso vender? R$ 1.500,00, vendido, cartela 53. E falando em exposição com a intenção de resgatar a história do sírio através de um de seus principais símbolos, o manto de Nossa Senhora, está aberta no Banco da Amazônia a exposição Sírio de Nazaré, de Belém do Pará, Patrimônio Cultural da Humanidade. A mostra com curadoria de Darcilene Costa resgata a história e a memória do sírio a partir dos mantos. A exposição traça um panorama histórico e emotivo aos visitantes, a partir da contemplação da cultura do feito à mão, na tarefa de confeccionar os mantos usados pela imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A mostra conta ainda com objetos e mantos cedidos pelo Colégio Gentil Bittencourt, além de imagens fotográficas. Integram a mostra ainda objetos utilizados na confecção dos mantos, revelando os bastidores do ato de decorar os mantos com os fios e a pedraria. Na exposição, o público também pode conferir quatro imagens fotográficas do sírio, em preto e branco, feitas a partir do olhar sensível e do talento fotográfico de Hermes Júnior, obra artística eleita a revelação do sírio 2017. A exposição está disponível no Espaço Cultural Banco da Amazônia até o dia 27 de outubro, de 9 da manhã às 3 da tarde. E nesta semana que antecede o sírio de Nazaré, também é tempo de homenagear São Francisco de Assis. A gente vai conhecer um pouquinho como vai ser a festa da comunidade de São Francisco, lá da paróquia de Santa Terezinha, em Águas Lindas. O Ronei Souza está aqui com a gente. Ronei, fala pra gente, a festividade de vocês acontece bem nesse período pré-sírio, por isso que vocês organizam um trido para homenagear o padroeiro? Sim, é realizado um trido, devido a estar antecedendo a Semana do Sírio, então é realizado esse trido, né, para que não interfira já nas programações do sírio de Nazaré. Agora a comunidade de vocês, ela tem mais de 30 anos, quer dizer, o que significa esse momento de festividade para todos vocês? Bem, a nossa comunidade, ela já existe há mais de 30 anos, foi a primeira comunidade católica do bairro de Águas Lindas, né, então, festejar o nosso padroeiro, para nós é uma alegria muito grande estar reunindo todas as famílias para celebrar a festa do nosso padroeiro na nossa comunidade. Fala pra gente um pouquinho, como vai ser então a programação dessa festa? Bem, temos a missa de abertura da festividade no dia 2 de outubro, celebrada pelo nosso vigário paroquial, Padre Jonas Freire, da Comunidade de Obra de Maria. Então, temos batizado comunitário neste dia, serão batizadas duas crianças da comunidade, e a participação de outras comunidades pertencentes à nossa paróquia, que também estarão se fazendo presente nesta noite. No dia 3, nós temos missa com o Padre Cosme Ferreira, que é reitor do seminário da Diocese de Marabá, e também nós teremos nesta noite a Noite da Juventude, né, e o Conselho da Comunidade também estará organizando essa festa, e outras comunidades também da nossa paróquia estarão fazendo presentes. No dia 4, nós temos a procissão do padroeiro, que sairá de próximo de uma casa de uma comunitária, próximo à fábrica do Café Diário, que fica localizado no bairro de Aguas Lindas. E também a primeira Eucaristia das Crianças, na chegada da procissão na comunidade, que ficará celebrada, será celebrada pelo nosso paróquio, o Padre José Pocidoni, também da Comunidade de Obra de Maria, que é o nosso paróquio, que encerrará também a nossa festividade. Ronei, a gente sabe da importância de uma festa, principalmente para a comunidade que a organiza. Então, vou aproveitar a tua presença aqui para pedir para que você convide a todo mundo que está nos assistindo a participar dessa festividade. Bem, você que mora no bairro de Aguas Lindas, ou bairros vizinhos, pertencente à paróquia Santa Terezinha, você é nosso convidado a participar da nossa festividade, traga sua família e vamos louvar a Deus junto conosco. A nossa comunidade fica localizada na Travessa São Francisco, Passagem Bom Jardim, bairro de Aguas Lindas, na Nideua, próximo ao campo de futebol Diamantes. Tá certo. Obrigada, Ronei, pela tua presença. Uma ótima festividade para vocês. A gente aproveita para lembrar que a festividade, então, na Comunidade de São Francisco de Assis, em Aguas Lindas, inicia já nesta segunda-feira. Agora, o Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Agora, vamos com uma notícia do Vaticano para a nossa região. O Papa Francisco nomeou o novo bispo para a diocese de Cametá, no nordeste do Pará. Trata-se do Monsenhor José Otevir da Silva, que até então atuava como superior provincial da congregação espiritana em São Paulo. A notícia da nomeação, até então protegida pelo segredo pontifício, foi comunicada ao vivo na manhã de hoje pelos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Dom Alberto Taveira Correia, a Serviço Metropolitano, leu a nota e o currículo enviados pela Anunciatura Apostólica do Brasil, através de Dom Giovanni Danielo, o anúncio apostólico. Há poucos dias recebi uma correspondência do Sr. Anúncio Apostólico. Tenho a satisfação de comunicar-lhe que o Santo Padre Francisco nomeou o bispo da diocese de Cametá, no estado do Pará. O reverendo Padre José Otevir da Silva, atualmente superior provincial da congregação espiritana, com sede em São Paulo. A notícia da nomeação do novo bispo será publicada no jornal L'Osservatore Romano, no dia 27 de setembro de 2017, quarta-feira, às 12 horas de Roma. Monsenhor José Otevir da Silva conduzirá os trabalhos na diocese de Cametá, que por mais de 10 anos esteve na responsabilidade de Dom Jesus Maria Cisaui, nomeado no ano passado bispo da diocese de Bragança. Monsenhor José Otevir completa 55 anos de idade no próximo dia 30. É natural de Guajará, no sudoeste do Amazonas. Iniciou sua caminhada aos 18 anos de idade como missionário espiritano. Foi nomeado sacerdote em dezembro de 1992. Ao longo dos mais de 20 anos de sacerdócio, acumula trabalhos em paróquias, congregações e missões. Entre os principais, se destaca o apoio às vítimas do massacre de Colombiara, em Rondônia, em 1995, que vitimou mais de 10 pessoas após um confronto entre camponeses sem terra e policiais. Essa semana também ocorreu o lançamento do livro do renomado monge cisterciense Euredo de Rivô, em Belém. Padre João Paulo Dantas, professor da Faculdade Católica de Belém, traduziu a obra do latim para o português. A obra, escrita no século XII, fala sobre amizade espiritual. Apesar de escrito há cerca de 900 anos, este livro traz um tema ainda atual que desperta dúvidas. Como criar uma relação íntima com Deus, uma amizade espiritual? A obra de Euredo de Rivô propõe regras para uma relação casta e santa. Ao longo de toda a história do pensamento ocidental, o homem se perguntou acerca da importância da amizade, o que é a verdadeira amizade, como reconhecê-la e como vivê-la, se ela tem etapas, o que pode prejudicá-la. Então nós temos isso já na filosofia grega, nós temos esse tema já entre os grandes autores latinos e depois no próprio cristianismo, os padres da igreja vão tematizar a amizade. E no século XII era um momento muito importante. Por quê? Porque alguns diziam que para que nós puder, para que nós possamos trilhar um caminho de total consagração a Deus, nós precisamos nos livrar de todos os apegos terrestres, o que incluiria as amizades. E Euredo de Rivô, São Bernardo de Claraval e outros grandes autores dizem que não. Ao contrário, esse caminho para Deus é um caminho de amor a Deus, de amor ao próximo. Então a amizade com Deus deve acompanhar um caminho também de amizade com os irmãos. Esta é a primeira vez que a obra de Euredo de Rivô ganha uma versão em português. O humilde monge viveu no século XII na antiga região de Nortúmbria, na Grã-Bretânia. Da ordem cisterciense, seus estudos o tornaram referência para os teólogos. Na noite de lançamento do livro, padre João Paulo Dantas proferiu uma reflexão sobre o autor e suas obras. Mas que foi um santo homem que se titular que isso não tem dúvidas. E que foi um teste para o meio da população de dó ainda não tem dúvidas que o autor fez com isso. Em amizade espiritual, o autor cria um diálogo para descrever a relação com Deus. A obra foi dividida em quatro partes, com um prólogo e três livros. A forma de diálogo que ele toma um pouco de Cícero é uma forma muito interessante porque cada monge que dialoga com ele representa um pouco aquilo que somos nós. As nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas perguntas, os nossos desejos. E assim ele vai percorrendo um caminho aonde com perguntas e respostas, interrogações e colhendo da filosofia, colhendo da teologia patrística e da Sagrada Escritura elementos importantes, ele vai respondendo as grandes questões ligadas ao tema da amizade. Ainda essa semana, o Bispo Auxiliar de Belém, Dom Irineu Roman, visitou o Hospital da Divina Providência em Marituba, uma instituição com 20 anos de existência que é referência em todo o estado no tratamento da hemodiálise, trauma, ortopedia e maternidade. São cerca de 18 mil atendimentos por mês. Desse total, 7 mil são pacientes do Sistema Único de Saúde. Ao todo, 73 municípios paraenses mandam pacientes para cá. O trabalho não é simples, mas esta é uma missão feita com amor. O Hospital Divina Providência, primeiramente, ele nasceu a partir de uma necessidade. Ela foi, eu costumo dizer que ela teve, antes de mais nada, uma instituição divina. Alguém que foi sensível a uma necessidade de um povo. E esse é o primeiro dado, eu creio que interessante, da missão. Ele nasceu dentro de uma comunidade e para uma determinada comunidade. que, claro, nós estamos muito mais próximos dos ansenianos, que foram aqueles que o fundador, Dom Aristides, um grande idealizador desse projeto, teve essa sensibilidade particular. E ao longo desses 20 anos, uma coisa interessante do hospital que ele não perdeu. Nem o vínculo com os ansenianos, nem o vínculo com as pessoas que mais necessitam, com os mais pobres, e nem o vínculo com a comunidade. O hospital é de média e alta complexidade. Os serviços de referência são hemodiálise, trauma ortopedia e maternidade. Sobre este último, Divina Providência é um hospital de portas abertas. Não precisa de encaminhamento. Um serviço 24 horas. Elas chegam, não precisa de encaminhamento, elas são atendidas e recebidas sempre que chegam até o hospital. Então, toda mãe que chega ela é recebida e atendida. porque nós temos um serviço de 24 horas funcionando. Então, a importância para a gente é esse acolhimento à vida para esse bebê que está chegando. Então, essa é a nossa prioridade sempre. Pela Unicef, o hospital recebeu o título de amigo da criança e incentiva o aleitamento materno, além de receber doadoras de leite e frascos de vidro. Tudo para melhor atender os recém-nascidos. Na ala da pediatria, a instituição recebe acadêmicos do último semestre do curso de medicina para fazer residência e assim melhor formar esse profissional. Aqui, mais de 70% dos colaboradores são de Marituba. A ideia é também contribuir com o desenvolvimento do município. A missão do hospital está pautada na humanização, na fé cristã e no espírito de família. Princípios norteadores do comportamento de todos os colaboradores que se refletem também nos pacientes e familiares. O sírio é um momento de inspiração, devoção e evangelização para muitos artistas paraenses que levam a mensagem de Deus através da música mariana. Hoje, conheceremos um pouco de uma parceria de três artistas que surgiu para evangelizar. A história dos sírios paraenses conhecem bem e cada um conta da sua forma. Aqui na minha mão, por exemplo, está a revista do sírio de Nazaré em quadrinhos que conta a história do sírio desde o achado da imagem pelo caboclo Plácido até essa grande festa que nós paraenses vemos e o mundo conhece bem. E para contar um pouco mais dessa história e outras histórias de devoção envolvendo a Nossa Senhora de Nazaré, eu estou aqui com uma equipe muito legal, é o Waldner, a Camila e o Alcir que se fizeram presentes aqui na Catedral da Sé onde sai essa grande procissão que enfeita as ruas de Belém e eles vão contar um pouquinho da história dessa revista de música feita com devoção, pela devoção à Nossa Senhora de Nazaré e de interpretação de muita emoção. Waldner, muito obrigada por estar aqui conosco da TV Nazaré conta um pouquinho para mim qual é a história dessa revista essa já é a quinta edição essa é a quinta edição da revista aí a gente teve a ideia de fazer uma música porque a música já existia e por conta da revista a gente eu sou consultor da revista aí a gente eu tinha uma música que falava da história de um romeiro que sai e participa do sírio a gente convidou o Alcimeireles para musicar o trabalho e aí tem a novidade que na revista tem um código QR Code então quem tem a revista pode usar o seu celular e coloca o celular lá e pode ouvir a música Acordo antes até do sol se abrir Faço o sinal da cruz para me iluminar A missa lá da Cé vou assistir Depois a procissão acompanhar E de onde surgiu a ideia de uma revista em quadrinhos contando a história do sírio? Essa revista já é a quinta edição a revista é do Luiz Pinto ela tinha outras edições mas essa edição foi feita especialmente com o apoio da diretoria do sírio e com o apoio das instituições mais ligadas com o sírio e aí dessa vez ela é uma edição especial Muito bem muito obrigada Valdir por estar aqui com a gente e como o Valdir já disse a música é uma parceria também com Alcir Meireles que está aqui ao meu lado Alcir dando essa contribuição esse talento para uma homenagem muito mais que merecida a Nossa Senhora Com certeza fazer qualquer coisa em homenagem a Nossa Senhora é uma coisa fantástica é sempre uma emoção eu trabalho com produção há mais de 20 anos mas esse não é só um momento profissional é um momento de devoção a Nossa Senhora então foi um prazer enorme para mim foi um presente participar ao segurar na corda vou seguir com a Virgem Maria me acalentar e se alguma hora eu cair muito bem muito bem a gente tem mostrado ao longo desses bate-papos especiais relacionados ao auxílio de Nossa Senhora de Nazaré que a música é uma forma muito forte de evangelização e também depende muito da interpretação das pessoas a Camila que interpreta essa bela canção e vai dizer Camila é um momento de inspiração é um momento também de entregar de dar ao coração também quando a gente faz uma interpretação de uma música tão bonita com certeza foi como o Alcid já falou foi um presente realmente receber esse convite quando a gente começou a gravar música quando eu comecei a sentir para eu conseguir entender a mensagem que eles queriam passar foi como se fosse um encaixe a gente sentiu que foi a gente se sentiu confortável naquela música e o Valdir falou uma coisa muito legal que a nossa a nossa intenção é ver as pessoas cantando que isso seja uma música da procissão e foi isso que a gente sentiu muito enquanto a gente gravava que era uma música que vai contagiar as pessoas ela tem o ritmo da procissão ela conta a história de quem está vivendo o sírio então assim para mim foi muito emocionante realmente porque a gente sente que é a história de cada um que está caminhando é a história de cada um que está vivendo é a história de cada um que está ali entregando a sua fé à Nossa Senhora e vai ser realmente essa música vai pegar e vai ser uma festa se alguma hora eu cair tem os braços da mãe para me levantar vai tão linda na berlinda Nossa Senhora de Nazaré abençoando a Romaria Nossa Senhora Falando em música as detentas custodiadas em três casas penais do Estado se apresentarão durante a trasladação e o sírio as internas estão treinando intensamente para as apresentações Músicas louvores dos dedos no terço aos dedos no piano aqui elas ensaiam a melhor melodia o canto exalta a fé nas mãos o pedido de bênçãos da Virgem Santa No Centro de Recuperação Feminino do Coqueiro diariamente as detentas se dedicam aos ensaios do coral timbre que este ano se apresenta no sábado da trasladação e no domingo do sírio A professora de música Vera Santos é regente do coral há um ano e três meses e é quem comanda os ensaios Desde agosto nós estamos já ensaiando mas assim eu estou percebendo assim um outro digamos assim uma nova uma animação bem melhor das meninas e a expectativa é muito grande é um momento de muita devoção de muita fé que o povo católico transmite isso e eu acredito que isso também contagia todo o coral timbre Elaine uma das custodiadas diz que sempre acompanhou a processão junto com a família devota este ano participando pela primeira vez do coral ela espera ansiosa pelo momento da homenagem à Virgem de Nazaré participar do coral é mais que especial é mais que a minha devoção colocar ainda mais fé em Nossa Senhora de Nazaré porque eu venho de uma história de uma família católica onde todos os anos eu participo antes eu eu tenho o cargo de colocar para dar água para as pessoas socorrer aqueles que passavam o mal na procissão então hoje aqui nesse cárcere é colocar a minha fé no meu coração e aumentar cada vez mais o grupo timbres faz parte de um projeto social da SUZIP com apoio do núcleo de articulação e cidadania da casa civil da governadoria do estado e surgiu em outubro de 2013 o projeto tem o objetivo de fazer a ressocialização de internos através de aulas de canto e capacitação técnica da música e neste clima de sírio a gente vai acompanhar agora mais uma oportunidade para quem vai acompanhar a Romaria Fluvial é o sírio que a comunidade Xanon organiza há mais de 10 anos aqui na Arquidiocese de Belém Luana fala pra gente como é que é essa Romaria Fluvial que vocês oferecem o sírio Fluvial da Paz ele acontece nas nossas embarcações que é a embarcação Ferri Boat uma estrutura muito segura e que cabem por volta de mais ou menos umas 500 pessoas nós temos uma programação muito diversificada cheia de programação que seria uma animação teremos a recitação do texto a oração do texto nós também teremos momento de animação de show e a bordo a missa a ideia é proporcionar esse momento de espiritualidade que o sírio de Nazaré vem propor quer dizer acompanhar a Romaria Fluvial neste clima exatamente a ideia seria proporcionar as pessoas uma experiência profunda com Nossa Senhora através da oração através do louvor através da alegria a cada ano vocês tem várias atrações diferentes que vão com vocês no barco inclusive membros que vêm de outras regiões da comunidade xalão este ano nós teremos um show preparado pelo Ministério de Música e da comunidade com as músicas da comunidade e preparamos também um momento muito alegre bem dinâmico e que vai proporcionar que as pessoas tenham essa experiência de alegria uma maneira incrível O ferry boat da comunidade xalão Luana ele sai sempre de que porto? Ele sai do porto da Envio Transportes e ele faz o percurso até o encontro de Nossa Senhora e aí durante esse percurso da ida ele acontece sim o momento da oração do texto e a missa no retorno nós teremos na programação um momento bem animado com as músicas da comunidade em que teremos o show animação momento único agora quem quiser participar onde é que tem os contatos como faz para conhecer um pouquinho você pode entrar em contato através do telefone que vai aparecer aqui na tela você também pode visitar nosso centro de evangelização que se encontra na 3 de maio entre Gentil e Magalhães número 1618 ou então acessar as nossas redes sociais pelo facebook SH Belém tá certo a gente agradece a tua presença aqui Luana deseja uma ótima Romaria Fluvial para a comunidade de Xalão e para quem for participar junto com vocês agora o Notícias Pastorais ele vai para um breve apoio cultural e a gente volta já entre as mais de 100 visitas que a imagem peregrina faz a instituições públicas e privadas de Belém essa semana foi a vez dos servidores da Secretaria de Assistência Social Trabalho Emprego e Renda participarem de uma celebração com a imagem da padroeira dos paraenses Emoção dos servidores na chegada da imagem peregrina à sede da Seaster em Belém A Secretaria de Assistência Social Trabalho Emprego e Renda recebeu pela primeira vez a visita da Rainha da Amazônia Eu estou muito feliz por ter conseguido que a imagem peregrina viesse hoje visitar os nossos funcionários viesse visitar a nossa Secretaria mas acima de tudo viesse trazer essa evangelização que é forte com a presença dela um louvor uma palavra o tocar o olhar em Nossa Senhora transforma No auditório da Secretaria uma celebração reuniu servidores familiares e amigos O momento foi presidido pelo cônigo Roberto Cavalli cura da Catedral de Belém Maria vem trazer para nós a alegria de sermos seus filhos e é nesta alegria que nós queremos nos voltar a Virgem Maria A celebração foi animada pelo coral da Guarda de Nazaré ao final os servidores puderam chegar mais perto da imagem peregrina e pedir bênçãos neste período de sírio vivido na capital paraense Espírito Santo Amém Viva Nossa Senhora de Nazaré Viva A empresa de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará já disponibilizou a versão 2017 do aplicativo Cadeia Berlinda que monitora as 12 romarias do sírio de Nossa Senhora de Nazaré veja como baixar A nova versão do aplicativo já está disponível para download nas três plataformas Android, iOS e Windows Phone Para fazer o download é só acessar a loja dos aplicativos e digitar Cadê a Berlinda O aplicativo não tem custo nenhum Funcionando desde 2012 o aplicativo monitora todo o percurso da Berlinda de Nossa Senhora de Nazaré durante as romarias O serviço captura as coordenadas da Berlinda por GPS em tempo real O serviço estará disponível a partir do traslado para Nanindeua na próxima sexta-feira 6 de outubro seguindo nas demais processões como a ida para o distrito de Quaraci a romaria fluvial a moto romaria e a trasladação e no domingo o sírio Outras seis romarias que são realizadas após o sírio também contarão como entoramento a cicloromaria a romaria da juventude a romaria das crianças a processão da festa e o recírio chegando a 12 processões pelo endereço eletrônico www.kdaberlinda.pa.gov.br também é possível acompanhar o trajeto percorrido através de um computador ou qualquer dispositivo móvel O tradicional parque do Arraial de Nazaré já está funcionando 22 brinquedos para adultos e crianças estão disponíveis O Arraial de Nazaré funciona no estacionamento da Praça Santuário e estará aberto até o dia 10 de dezembro O parque funciona todos os dias de 16 às 23 horas Neste ano 22 brinquedos foram montados com ingressos que variam entre 10 e 15 reais De acordo com o GES os valores não sofreram reajuste em relação aos preços praticados na quadra nazarena de 2016 Dos 22 brinquedos 9 são voltados exclusivamente para o público infantil e 13 destinados ao público jovem e adulto Os preços dos brinquedos são diferenciados pelo público a que se destinam A diretoria da festa de Nazaré realizou o lançamento do projeto EcoCírio O objetivo é conscientizar as pessoas sobre o descarte apropriado de resíduos sólidos O lançamento reuniu cerca de 300 pessoas e contou com palestras sobre manipulação de alimentos seguida da apresentação da nova cartilha EcoCírio Desde o ano passado a diretoria da festa estimula o descarte apropriado de resíduos sólidos por meio de um projeto no espaço do Arraial de Nazaré A partir de então a diretoria promove algumas ações de conscientização do tema junto aos pequenos empreendedores que atuam na área do Arraial durante a quadra Nazarena Participam ativamente deste projeto duas empresas que fazem a coleta de lixo e uma cooperativa de catadores que faz a seleção dos materiais Este ano o EcoCírio conta com uma nova parceira a concessionária de energia elétrica que apoia o projeto e vai instalar um posto de coleta na área da basílica para trocar os resíduos por descontos na conta de energia E a diretoria da festa de Nazaré em sintonia com o Arquidiocese de Belém e órgãos de segurança apresentou como serão realizados os 12 eventos da quadra Nazarena que irão mobilizar mais de 20 mil voluntários dos órgãos de segurança pública Veja quando e como acontecem as procissões No dia 6 de outubro às 8 da manhã sairá o traslado da imagem peregrina da Basílica Santuário para Nanindeua e Marituba com 51 quilômetros de percurso A Romaria Rodoviária no dia seguinte será às 5 e meia da manhã saindo da Igreja Matriz de Nanindeua para o Trapliche de Coraci com 24 quilômetros No dia 7 ainda a partir das 9 da manhã a Romaria Fluvial sairá do Trapliche de Coraci para a escadinha do Cais do Porto com um percurso de 18 quilômetros No dia 7 também às 11 e meia da manhã haverá a Moto Romaria na Praça Pedro Teixeira com 2,5 quilômetros de percurso A trasladação ocorrerá às 5 e meia da tarde saindo do Colégio Gentil Bittencourt até a Catedral Metropolitana com quase 4 quilômetros de percurso O sírio sairá às 6 e meia da manhã da Catedral Metropolitana rumo à Praça Santuário de Nazaré com um percurso estimado em 3,6 quilômetros No dia 14 às 8 e meia da manhã na Praça Santuário será realizada a ciclo Romaria com 14 quilômetros Às 16 horas do dia 14 também acontecerá a Romaria da Juventude saindo da Igreja de Nossa Senhora de Fátima com 4 quilômetros e 600 metros de trajeto A Romaria das Crianças será no dia 15 às 8 da manhã na Praça Santuário com quase 3 quilômetros de percurso Com 7 quilômetros a Romaria dos Corredores será no dia 21 de outubro às 5 e meia da manhã com saída da Praça Santuário A processão da festa terá 1 quilômetro e meio e acontece no dia 22 às 8 da manhã na Comunidade Sagrada Família O Recírio no dia 23 às 7 da manhã sairá da Praça Santuário para o Colégio Gentil Bittencourt E você pode participar da produção do Notícias Pastorais Envie sugestões de reportagens os eventos da sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp o número é o 9 8802 3444 A gente vai acompanhar agora alguns cartazes dos eventos que vocês enviaram para a gente ao longo da semana A paróquia de Nossa Senhora Aparecida celebra a novena e festa de 300 anos da Padroeira do Brasil no período de 4 de outubro até o dia 12 de outubro Dia 5 de outubro a partir das 10 horas da noite a paróquia de Nossa Senhora Rainha da Paz promove a primeira peregrinação à Basílica Santuário de Nazaré A concentração acontecerá em frente ao shopping da Avenida Augusto Montenegro As inscrições serão feitas diretamente na Secretaria da Paróquia Segue a campanha de doações de livros infantis da Paróquia São Geraldo Magela e Comunidade Candeias Para mais informações Ligue 981-855-5468 ou 981-845-848 E vamos agora acompanhar a agenda dos Bispos da nossa Arquidiocese de Belém para esta semana Neste domingo dia 1º às 19 horas preside missa comunitária na Paróquia Santa Terezinha do bairro dos Jurunas Na segunda-feira dia 2 celebra a missa dos comunicadores e coleteiros na Basílica Santuário de Nazaré às 18 horas Na terça-feira ao meio-dia Dom Alberto preside missa do Sírio no aeroporto Valdecães em Belém Às 18 horas ele celebra a missa de abertura do Sírio de Nazaré na Basílica Santuário Na quarta-feira às 3 horas da tarde Dom Alberto celebra a missa durante a visita da imagem peregrina na Fundação Nazaré de Comunicação Às 4h15 participa da benção da feira do Miriti na Praça Santuário Às 8h30 da noite participa do jantar solidário do Banco da Amazônia Quinta às 9h celebra a missa da visita da imagem ao Banco da Amazônia Às 11h30 Dom Alberto participa da missa da imagem à Assembleia Legislativa e às 18h preside missa e a apresentação do manto na Basílica Santuário de Nazaré Neste domingo dia 1º de outubro às 10h da manhã Dorineu participa da benção dos homenageados na manhã dos eleitos na Casa de Plácido Às 19h celebra a missa na comunidade Santa Teresinha da paróquia de Santo Antônio de Pádua Na segunda-feira dia 12 às 10h da manhã celebra a missa na Sete da CNBB Às 19h preside missa na paróquia São Francisco de Assis em Coraci Na terça-feira às 18h Dorineu Romã concelebra a missa da abertura do Cílio 2017 na Basílica Santuário Dia 4 quarta-feira às 8h da manhã celebra a missa de abertura da Vigília de Adoração na Capela Bom Pastor Às 15h participa da visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na Fundação Nazaré de Comunicação Às 6h30 da tarde celebra a missa na paróquia São Francisco de Assis dos Capuchinhos Às 10h da noite participa da bênção dos carros do Cílio na Companhia Docas do Pará E na quinta-feira às 18h concelebra a missa e a apresentação do manto da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na Basílica Santuário Neste domingo dia 1º de outubro às 11h da manhã Dom Antônio celebra a missa na Fazenda Esperança Às 19h preside missa e espiritualidade com famílias na comunidade Santíssimo Rendentor no Icuí Guajará Na segunda-feira dia 2 às 18h concelebra a missa dos comunicadores e coleteiros do Círio Dia 3 às 18h Dom Antônio concelebra a missa de abertura do Círio de Nazaré 2017 na Basílica Santuário de Nazaré Já na quarta-feira dia 4º Dom Antônio acompanha a visita da imagem peregrina na FAEPA às 18h Às 20h participa de um jantar solidário do Banco da Amazônia Na quinta-feira dia 5 às 6h30 da manhã celebra a missa no Veru Peso Às 10h participa da adoração ao Santíssimo Sacramento na Capela Bom Pastor e às 18h na Basílica Santuário de Nazaré concelebra a missa e a apresentação do Manto de Nossa Senhora de Nazaré 2017 E o Notícias especial de preparação para o Sírio 2017 está chegando ao final Na próxima semana você vai acompanhar todas as nossas transmissões ao vivo das Romarias do Sírio de Nazaré 2017 Eu gostaria neste momento de deixar a todos uma consagração à Nossa Senhora de Nazaré pelo nosso trabalho pela nossa vida e pelo Sírio que está chegando aí Senhora de Nazaré da antiga raiz de Jessé da Casa Real de Davi descendente de São Joaquim e Santana sempre que a angústia e o medo e a solidão me abatem me entrego em teus braços ó mãe como criança carente em busca de alívio carinho e proteção mergulho em teu coração imaculado e consagro a ti querida mãe o meu passado todas as minhas lembranças o momento presente e todas as suas aflições o meu futuro e a vida eterna que Deus me reserva no céu o sacramento do batismo que um dia recebi me tornou filho de Deus e filho teu ó mãe e fez-me também herdeiro de seu reino por isso venho renovar diante de ti ó Virgem de Nazaré as promessas do meu batismo e para que eu possa ser fiel a elas até o fim de minha vida peço a tua intercessão junto ao teu filho Jesus doce senhora de Nazaré a ti consagro agora as minhas aspirações meus projetos meus sonhos minha missão minhas realizações tudo o que tenho e tudo o que sou consagro também todos os dias restantes de minha vida terrena para que sejam dias serenos cheios de paz e de muitas graças quero também te consagrar desde já senhora de Nazaré o momento de minha morte quando por tuas mãos e amparo pelos braços de teu esposo São José poderei finalmente ver teu rosto abraçar teu filho Jesus e contemplar a glória do pai no amor infinito do Espírito Santo amém ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém faça sua doação no traslado para Nanideua no sírio fluvial na trasladação e no nosso grande sírio ou se preferir venha até aqui a Fundação Nazaré de Comunicação temos um lugar especial para você fazer seus pedidos a Rainha da Amazônia a Rainha da Amazônia